Tudo bem com vocês? Gente, estou aqui na minha horitinha hoje. Tem barulho aqui de lado, construção. Então, pessoal, vou mostrar para vocês mais uma colheita hoje. Mais uma colheita hoje com vocês. Vamos lá, gente. Olha aí, pessoal. Como é que estão meus pepinos ali, olha. Olha essa aqui, gente. Então. Aqui, pessoal, já colhi, ó. Já dois repolhos. Vamos colher mais aqui com vocês. Aqui, pessoal, tem mais um, olha só. Vamos colher. Olha só, gente. É, pessoal, peraí. Já mostro para vocês aqui, viu, gente. Deixa eu olhar assim. Cortei aqui, pessoal, olha. Vou colocando aqui. Eles. Vamos ali colher mais. Então, gente, vamos ali colher mais um, olha. Está na hora de colher mais. Olha aqui, que lindo, pessoal. Cortar aqui. Aqui embaixo, pedeira. Muito barulho de construção por aqui, pessoal. Olha só. É, gente. Olha ali. Olha só que lindo, pessoal. Não vale a pena. Vocês são suas hortas orgânicas, viu, gente, em casa. Pode ser no vaso, pode ser em caixa de isopor. É o que importa, pessoal, que dá certo. Então, pessoal, olha só aqui, ó. Nossos pepinos, como está, gente. Tem bastante pepino que eu já colhi. Olha só para esse. Olha o tamanho, pessoal, olha. Olha só para vocês ver. Olha os pepinos. Os pepinos grandes, gigantes. Aqui, pessoal, olha só. Deixa eu ver aqui. Para vocês verem. Tem barulho, viu, gente? Construção. Aqui em cima. Aqui tem outro aqui. Deixa eu ver. Para vocês verem. Gente do céu. Estou com uma faca na mão aqui. Olha aqui, pessoal. Deixa eu ver se dá para... Que tal de dia. É, gente. Tem bastante. Olha lá. Está vendo? Mais outro aqui em cima. Olha lá. Mais outro. Tem mais, pessoal, olha. Então, gente. Aqui tem mais outro, olha. Para a gente colher. Vamos colher agora. A nossa grande colheita aí de repolho. É só serrar aqui embaixo, pessoal. Olha. Pronto. Está vendo, gente? Colhemos cinco. Cinco aí de cabeça de repolho. Depois eu vou limpar direitinho e mostrar para vocês. Então, gente. Vamos colher também tomate. Hoje é o dia, tá? Então, pessoal. Vamos colher aqui também os pepinos. E aí vou dar aí, né, gente? Para quem precisa, né? Quem gosta. Aqui, olha. Nossa, o pepino. Lembrando, pessoal. Depois eu vou dar uma dica para vocês. Olha aí, gente. Então, pessoal. Tem bastante ainda repolho, né? Ainda que vai dar. Ficar ainda depois. Ficar melhor. Porque agora está bom. Espera aqui. Bastante. Então, pessoal. Olha só. Aqui está a nossa colheita de pepino. Pepepino de tomate. Pepepino bastante grossão. Gigante eles. E aqui nós cinco. Cabeça de repolho acabando de colher agora. Então, pessoal. Olha só, pessoal. Mostrar para vocês. O adubo que eu uso, pessoal. Olha aqui como é que já está a cenoura, pessoal. Olha só que linda como elas já estão. Está vendo? Maravilhosa, né, gente? Olha. Então, gente. Deve ter muito barulho aqui, né? Construção. Eu vou tirar aqui. Limpar tudo aqui. Tirar essas folhas. E já mostro para vocês. Então, pessoal. Quer dizer para vocês. O adubo que eu uso, pessoal. O adubo de gado. Pessoal. Curie aqui cinco. Cabeça de repolho. Não são grandes. Não são tão grandes. Tá, gente? Então. Eu. Quando eu plantei. Eu plantei muito junta. E não pode plantar junta. Tá, pessoal? Cada caixa de isopor. Você tem que colocar duas, tá? Uma no começo. Uma no fim. E aqui, pessoal. Tá também aqui os. Nossos pepino. Nossos tomatezinhos. Que é aquele tomatinho lá de. Sabe aquele tomatinho de fazer. De feitar, né? Os pratos. Esse tomatinho lá. Não é cereja, não. Eu acho que cereja. Deve ser outros. É de outro pequeno. Então, gente. É isso. Pessoal. Eu quero uma dica para vocês. Que. Todo mundo fala assim. Fica abismado com a minha horta, né? Como as minhas coisas crescem. E são muito verdinhas. Muito bonita a minha horta. Então. Eu tenho uma dica para vocês, pessoal. Do adubo. De gado. Nós pega lá do outro lado ali na fazenda ali. Nós pega lá. Mas só que tem um porém, pessoal. Tem pessoa que lava, pega o adubo. Lava, 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 lava. Tira todo o conteúdo. Toda a vitamina do adubo. Só fica ali a bucha. Tá, gente? Então. Quero falar para vocês. Não lave, pessoal. Não lave. Vocês pegarem fresco. Vocês não podem usar fresco. De jeito nenhum. Tá, gente? Aí o que vocês fazem? Vocês colocam. Vocês colocam para secar. Quando tiver. Bem sequinho. Bem sequinho mesmo. Aí vocês podem guardar em qualquer lugar. Tá? Num saco. Ou em caixa de isopor. Onde vocês quiserem guardar. Ali, pessoal. Como vocês vão usar. Se tiver aquelas bolinhas. Vocês quebram aquelas bolinhas. Para ficar bem, né? Coisadinho. E eu deixo também várias vezes com bolinhas também. Não tiro tudo. E muitos falam assim que mata a horta. Que queima. E é mentira, pessoal. Nada a ver uma coisa com a outra. Porque vocês deixando só secar. E não lavar. As suas hortas. As suas plantações. Vai ficar grandes e lindas. E maravilhosas. Tá, gente? Só que vocês têm que. Assim que vocês aplicar o adubo na terra. Vocês molham a terra primeiro. Bem molhadinha. Não precisa deixar escorrer. Molha a terra. Rega a terra. O solo. Bem regado o solo. Para vocês plantar as suas sementes. Ou a muda. Tá? Das suas verduras. Que vocês querem plantar. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Não esquece de se inscrever. E deixar o like. Para ajudar o canal. E ativar o sininho de notificação. Tá bom, gente? É isso, tá? Aqui está nosso pupino. Que lindo, né? Tem bastante político já colhi. E é isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.